Se você anda pelo comércio de João Pessoa, certamente você já se deparou com este imponente prédio que fica de frente à praça do pavilhão do chá. Hoje você vai conhecer a Academia do Comércio de Apitácio Pessoa. Hoje vamos conhecer o prédio da Academia do Comércio de Apitácio Pessoa em João Pessoa, tombado pelo Infaep, por sua importância histórica para o estado da Paraíba. Eu sou Edson Gomes, seja bem-vindo ao nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Lembre-se que nós temos uma meta de ter 3 mil inscritos até dezembro de 2024. O prédio da Academia do Comércio de Apitácio Pessoa está localizado na Rua das Trincheiras, centro de João Pessoa. Neste local funcionou a antiga Escola Técnica do Comércio de Apitácio Pessoa e Faculdade de Ciências Econômicas da Paraíba, apresentando uma arquitetura eclética idealizada pelo arquiteto italiano Hermenegite de Lácio, inaugurada em 1922, passando por uma reforma em 1940, durante o governo de Rui Carneiro. Recebeu o nome de Apitácio Pessoa a pedido da Associação de Empregados do Comércio da Paraíba. Apitácio Pessoa foi um paraibano que foi presidente do Brasil entre 1918 e 1932. Em 1988, o prédio da Academia Apitácio Pessoa foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba e FAEPS. Recentemente, por decisão judicial, uma ação que tramitou por várias instâncias até chegar ao STJ, o prédio foi devolvido ao FPB depois de estar sendo ocupado em regulamento há mais de 20 anos. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e se tem alguma dúvida, deixe seu comentário.